E aí, amiguzinho youtuber, beleza, aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Call of Duty Modern Warfare 2, continuando a campanha aí. Agora é o vídeo número 6, missão número 6 galera, então let's go, vamos que vamos aí, continuar essa aventura épica e agora a gente vai voltar ao Rio de Janeiro, favela Brasil, let's go, vamos lá, nova partida não né cara, voltar ao jogo. We're sorry, all lines are busy at the moment, please hang out and try our calls again later. We can't get anyone on the hold. The war has been brought to the shores of the United States. Troops already stretched to the ground, we need to scatter all of the war. The Russians must have copied the ACS module, got the key to the lock in America. And they're killing a thousand Americans for every dead civilian in Moscow. Looks like we're all our friends. I know a guy, let's find a pay for him, but they still exist. All we got out of Rojas is that the only guy mackerel of hate, worse than Americans, is locked up in the gulag. That's all we got. This con's debate to catch that psychopath, let's hang him from a tree. Beleza, estamos de volta aqui ao Rio de Janeiro, exatamente de onde a gente parou na última missão no Rio de Janeiro né. Depois que a gente capturou lá o bandidão, a gente continua aqui. Vamos que vamos, armas prontas aí. Já falo pra vocês irem aqui ó, até o finalzinho e pegar a sniper. Opa, o que você tá fazendo aqui cara? Ninguém te chamou aqui não véi. Rapidão. Baza, 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 baza. Ai meu Deus do céu. Pronto, pronto, pronto. Já recarrega e vamos tentar fazer a limpa daqui. Opa, muita calma nessa hora. Pronto, 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 pronto. Puta, aqui é a foda que vai aparecer uns caras de perto, tá ligado? Pra você. Opa, opa. Olha o cara, sem querer acertei seu joelho, véi. Sinto muito. Opa, que nem precisa... Usar sniper. Vamos usar aqui nossa... O MP mesmo. Tá. Tá tentando fugir, mata ele. Mata ele é o baralho, truta. O barato é louco, tá ligado? Opa. Opa, achei um canto aqui. Milagroso. Cadê você, véi? Aqui é o seguinte, se você não avançar... O seu grupo não avança também, entendeu? Então você tem que ir avançando aqui junto. Tem um carinha aqui, ó. Opa, chegou mais, chegou mais. E aí, cara, chegando aqui na festinha. Para, filha da puta. Não matei o cara da... Pronto. O cara da metranca eu matei, só o motorista que não. Será que ele vai dar a volta? Filha da mãe deu a volta. Caralho, maluco de shotgun aqui, mano. Ó. Go, go, go. Pronto, 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 pronto. Acabou essa parte. Vamos passar aqui para pegar o primeiro intel... Dessa missão. Vem comigo. Bater um rango aqui. Pronto. Suaves. Ah, putão. O bagulho é louco. Processo é lento. Puta, aqui é a embaça, hein, galera. Aqui é a embaça porque tem nego pra cacete, tá ligado? Agora vai ser interessante usar aqui mesmo. Sniper. Tem que ficar aqui que... É meio perigoso, tá ligado? Um monte de nego, velho. Você sabe um monte de nego, velho. Não Isso que é foda, mano Você tá correndo e você vai pra Você corre pra cima de uma granada Que tá pronta pra explodir Vamos pegar o segundo intel aqui, ó Ô caralho Pronto 16 barra 45 Tem mais dois intérpretes aqui nessa missão Tá, vamos continuar aqui Porque senão, você já viu Aqui é o seguinte, ó O cara, vai ter um cara de sniper ali Ó Fui Opa Era pra ter dois caras aqui, mano, mas tudo bem Ó a cobertura aqui Cobertura tá vindo aí já Pera aí Vai ter um cara Vamos tentar matar o máximo Aqui nesse cantinho aqui, mano É um ponto bem estratégico Aqui pra gente poder matar vários Cara, só não sobe aqui não Pelo amor de Deus Fica de boas aí Puta, tá faltando água Os caras atirando nas caixas d'água É Freud, viu, mano Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos descer Que eu vou ter que passar ali, mano Essa é a parte zica Granadinha de luz aí Sai, sai, sai Ai, caralho Quase não corre, velho Beleza O que eu queria fazer Já não deu pra aproveitar Não posso ficar muito tempo aqui não Senão aparece alguém atrás de mim, mano Rápido, rápido, rápido Opa, opa, opa Beleza Cadê os caras, velho? Morreram, morreram? Eita Isso é perigoso pra caralho, hein, mano Aqui a gente pega o terceiro intel dessa missão Falta só mais um Freneticamente frenético aqui o bagulho Cadê os caras, velho? Os caras tão aqui já, mano Os caras tão desovando ali, mano Meu Deus Puta, os caras gostam de jogar granada pra cima de mim, velho, mano Passateira aqui, ó Mano, quem que tá atirando nas minhas costas aqui, velho? Quer ver que vai dar zica? Vai aparecer um cara do além e vai me matar pelas costas? Só que não, velho Aqui é o seguinte Deixa eu destruir isso aqui Senão O bagulho vai explodir perto de mim, cara Vocês tão ligados que Dá umas zicas às vezes, né, mano? E aí, tem mais? Ah, então você tá aqui, então? Que pariu O bagulho aqui é frenético, mano Meu Deus Uma granada, velho Deixa eu voltar aqui que eu vou fazer Vou fazer uma limpa daqui, mano Tentar, né, pelo menos Foi um É, apesar que a gente só tem 13 tiros, né Não vai dar pra fazer muita coisa Ô, caralho Sai da frente, mano Eita porra Eita porra Segura, 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 segura Aqui eu vou ter que pegar outra arma, galera Deixa eu ver se eu acho uma arma decente aqui Tá, vamos pegar essa aqui Não é muito decente, mas tudo bem Ó, capurra do carro Já quase Explodindo, mano Explode aí, mano Beleza, o ombro foi pra cima Vamos junto Legal, o cara sempre vem pro lado que eu tô, né, mano Adoro isso Eita, 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 eita O cara de shotgun aqui O cara que ele goza Estamos aqui no Morro do Alemão Aqui o bicho pega Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê Caralho Ó, mano Chega dessa palhaçada aí, vai Ah, não, cara Os caras jogam granada nas minhas costas, velho Vamo, 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 vamo Ó, ó, ó Fica quieta aí, caralho Meu Deus do céu, cara O Brasil é muito perigoso, cara Não quero morar aqui não, velho Você tá aqui, então pode ir, né Mano, em caso de emergência aqui Só deita, beleza É o jeito Tem um cara aqui em cima, velho Eu acho que ele não vai atrapalhar a gente, não Vamo lá Vamo que vamo Let's go Vai, 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 vai Pô, cara Que embaça, mano E esse fantasma aqui na minha frente? Merda Ô, cara Deixa eu tomar água gelada aqui, mano Ali tem o último intel, galera Dessa missão Que fica atrás do golzinho, mano Um de AK Rápido, rápido, rápido Deixa eu pegar aqui o último intel Ô, delícia 18 barra 45 Beleza Ah não, tem que subir aqui, velho Let's go Seus arrombators Ô Ué, guarda o meu lugar aí, velho Uuuuh Só que não Um gringo perdido no meio da favela Fudeu, hein Cara, eu vou por aqui, ó Fui O cara vira, eu dei o flash aqui, né, mano Ó Que instinto de sobrevivência, né, mano Tô indo, tô indo Uh Uh Meu Deus Haha Que missão épica, galera Muito bem feita, mano Emoção a mil, hein Hahaha Chegamos aqui ao final de mais uma missão, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando um gostei E adicionando o vídeo aos favoritos, beleza? Um grande abraço E a gente se vê na continuação aqui de Call of Duty Modern Warfare 2 Até lá, pessoal Falou